O apelo dos moradores foi feito por meio de uma carta. É o medo de morrer que faz a população fugir das câmeras. Mas na mensagem escrita fica claro o clima de tensão vivido pelos moradores do bairro da Penha em Vitória. Em um dos trechos, a comunidade afirma Aproximadamente 11 meses estamos convivendo e se escondendo da troca de tiros neste bairro. Em outra parte, os moradores clamam às autoridades por socorro. A carta foi entregue após um tiroteio na noite desta quarta-feira. Quando a patrulha do 1º Batalhão estava chegando aqui no DPM, eles foram avisados de que uma quadrilha rival daqui do pessoal do bairro da Penha estaria aqui próximo justamente para tentar eliminar alguns traficantes. Foi quando a patrulha se direcionou à escadaria e se confrontou com esses traficantes com aproximadamente oito elementos que se encontravam na escadaria quando aconteceu a troca de tiro. Os oito traficantes desciam essa escadaria fortemente armados. Segundo a polícia, eles estavam com estas duas pistolas calibre 9mm e esta submetralhadora .40. Todas as armas estavam com bastante munição e seriam utilizadas para enfrentar traficantes na parte baixa do bairro. O grupo acabou sendo surpreendido pela polícia durante um patrulhamento de rotina e reagiu. Durante o confronto, um policial e um traficante foram baleados. O soldado da PM levou um tiro na perna e foi socorrido pelos próprios colegas aqui ao Hospital São Lucas, em Vitória. O nome dele não foi divulgado pela polícia. Já o traficante baleado também foi socorrido aqui para o mesmo hospital. Segundo os militares, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O rapaz estava sem documentos e não foi identificado pelos militares. Na imagem feita por um morador, é possível ver um rapaz caído em cima da submetralhadora. E apesar da presença da polícia no bairro da Penha, os moradores reclamam que aqui o clima é de medo. Somente esta semana, a polícia apreendeu três adolescentes e outros dois rapazes no bairro. Eles estavam com drogas e dinheiro. Apesar disso, o comandante da PM diz que o número de militares no bairro é suficiente e nega que o tráfico esteja dominando a região. Nós sabemos que existe esse armamento, o setor de inteligência da Polícia Militar já tem essa informação. O que me preocupa é outra coisa. A minha preocupação é como esses armamentos chegam no Estado. É um tipo de armamento, a gente sabe que esse armamento não foi fabricado aqui, não foi comercializado aqui, mas infelizmente esse armamento está chegando no Estado. Então, é um fato que ainda a gente está trabalhando, o setor de inteligência está estudando a fim de verificar como chega esse armamento. Impressionante que armamento é prendido e armamento está no mercado ainda com esses traficantes. Nosso poderio é maior. Nós temos essa preocupação. no mínimo igual, no mínimo igual, mas o nosso armamento é um armamento condizente não só para enfrentar os bandidos, como também para evitar qualquer tipo de acidente que possa haver alguém da população daqui de Bairro da Penha também ser baleado e sofrer qualquer tipo de lesão.